Qual foi o seu primeiro carro? Fusca 69 Qual a sua marca preferida? BMW Qual o seu carro preferido, modelo? Hoje, dentro da marca, é M3 M3 Mas eu tenho a paixão pela 488 488, legal Qual o seu carro atual? X1 Qual o carro mais legal que você já pilotou? M3 De adessar a nova? A nova Acho que é o melhor carro para a pista, dentro da categoria Andei bastante com ela Qual o carro que você sonha em pilotar? 488 Vamos realizar esse jogo Qual o carro que já teve e teria de novo? Você não tem paixão por carro Fusca 69 Oi? Fusca 69 Eu não tenho paixão por carro Eu nunca tive carro esportivo Tá na hora de ter, né, filho? Tá na hora de ter Vai deixar em branco, então Deixa em branco Deixa em branco Eu não tenho paixão por carro Não tenho paixão por carro